Quem fez Sorbonne e está no mercado já há algum tempo, tem muita relevância. A parte principal do meu trabalho é trabalhar toda a área imobiliária. Desde a área de incorporação, onde eu tive muita experiência, a parte de construção, que é uma outra área, a parte de comercialização, sou corretor no Brasil, nos Estados Unidos também. Eu, como construtor da área imobiliária, gosto de construir coisas. E cada dia de aula, cada conhecimento é um tijolo a mais. Você monta uma parede, aí passa uma semana, você monta uma casinha, passa mais um curso, você monta um castelo. E você consegue, com o tempo, construir um patrimônio intelectual que vai te ajudar demais. Vai mudar a maneira que você vê o mundo e, com isso, vai ganhar muito valor a você, aos seus negócios, à sua vida acadêmica, para toda a sua vida. Eu sempre estudei muito. Já faço, tenho vários cursos de, sou engenheiro, sou advogado, sou cientista da computação, fiz e enviei em finanças e sempre almejei em fazer um mestrado em economia e finanças. Desde o primeiro dia, houve uma ligação muito forte, que são poucos alunos, e todos com uma energia grande para poder fazer o mestrado, aproveitar uma oportunidade raríssima. Então, a integração foi muito grande do começo ao último dia e continua no pós-final do curso. E quando tem algum negócio que aparece que tem a ver com o negócio da outra pessoa, a gente já faz o network, liga e um está ajudando o outro. É um grande ponto positivo esse network. O mestrado te obriga, além das aulas, que são muito boas, a desenvolver uma tese. E isso dá um trabalho muito grande. Eles ensinam você a pensar cientificamente e isso serve para os seus negócios todos. Qualquer negócio novo, inovação hoje está muito em pauta. E essa inovação, ela depende de pesquisar. Se você está pensando em fazer o curso, faça. Não fique pensando muito, faça. O diferencial é muito grande. Eu sou o Ricardo Reis, faço gestão de grandes empreendimentos. Estudei e trabalhei a vida inteira, mais de 30 anos, nesse mercado, incorporando, construindo, fazendo gestão, dando aulas e concursos em imóveis. O que é isso? O que é isso? O que é isso?